Galera, a gente tá aqui no beck do Ale. Oba! Como é que tá se sentindo aí, peladão? Ah, eu não sou, né? Gostou? Gostei, adoro o Ale aí, rock and roll, ainda mais com essa cara. A cara tá fantástica, isso vai durar por um bom tempo. Bom, o beck do Ale, alô, tudo bem? Que adora, né? E uma cena muda, completamente o Eba, Paulo. O Eba, o Eba, o Eba. Dá pra entender agora, porque esse rapaz ganhou o segundo prêmio Moda Brasil, que eu tiro meu chapéu, capa, guarda-chuva, galocha, tênis, tudo. Calcinha, sutiã, cueca. Calcinha, sutiã e o tapa-sex. É, que é sempre bom ter um tapa-sex na mão. Na mão, porque não fica lá no lugar. Paulo, o que você achou, aproveitando? Olha, você sabe que tem desfiles que eu não gosto nem de entrar no camarim, que é pra poder levar um susto, né? Esse era um dos desfiles que eu queria assistir da plateia. Eu não entrei no camarim em nenhum momento. Eu sabia já o que estava acontecendo, eu já tinha me contado o que ia ser, mas eu não quis ver, eu quis ver da plateia pra ter o impacto da passarela como todo mundo. É impressionante. É impressionante e vale a pena esperar por um desfile do Alex Seja no rol do masculino. Eu sinto que faz as honras da casa, viu? Não é verdade? Faz as honras da casa. Então, tô satisfeito. Pra mim, acabo de cobrir, não, tem ainda mais uma galera, mas missão cumprida. Missão cumprida? São Paulo, Fashion Week, Fashion Rio, tô esperando o verão. Um beijo. Um beijo.